Olá pessoal e após ataque de fúria de Natália, esse surto que ela fez um barraco na casa toda Arthur tenta acalmar Natália e pediu pra ela lembrar tudo que ela passou até chegar ali Arthur disse também que todo mundo tem um dia ruim na vida Arthur abraçou Natália e disse pra ela ficar bem, a Natália chorou muito pessoal e Arthur também disse pra ela que ia orar antes de dormir e Natália agradeceu dizendo obrigado que bom né pessoal, que nesse momento assim de fúria da Natália ter surtado na casa o Arthur foi lá e estendeu a mão amiga pra ela nesse momento né, que ela tá bem furiosa deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da atitude do Arthur nesse momento da Natália e não esquece de deixar um joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante